Tudo bem amigos? Dia 25 de junho de 2018 e como sempre, vídeo rápido, simples, objetivo, sem frescura, direto da menor loja de aquários plantados do Brasil. Praticamente todos os dias eu tenho recebido a mesma pergunta. Por que você atende somente de sábado? De segunda a sexta-feira pessoal, eu faço a colagem dos aquários, eu faço a entrega dos aquários na transportadora, eu faço todo o planejamento para que eu possa atender no sábado aqui na Éden. E muitas das vezes não dá tempo, eu trabalho sozinho pessoal, eu não tenho condição financeira, é isso aí, não tenho dinheiro para ter um colaborador comigo aqui diariamente. Então de segunda a sexta eu dou exclusividade para a entrega dos aquários, equipamentos, postagem nos correios, respondendo detalhadamente cada e-mail, cada pergunta, cada telefonema. Então é por isso que eu reservo o atendimento presencial somente no sábado. Eu achei engraçado uma ocasião, o cara ficou bravo pra caramba, quase me bateu por telefone. Por que você só atende de sábado? Eu fui aí numa segunda-feira às seis e meia da manhã, eu quase dei risada, mas pra evitar polêmicas, que tem gente que é polêmica, respondi, fulano de tal, me fala qual é a loja que atende de segunda-feira às seis e meia da manhã. O cara ficou bravo, nunca mais apareceu aqui, mas tudo bem, foi um caso à parte. Então galera, o meu atendimento, como eu comentei, é somente no sábado, a partir da uma hora da tarde, da uma até as dezessete. Claro que sempre a gente passa das dezessete horas, porque a galera que chega aqui, o assunto é o mesmo, aquários plantados. E aí o assunto vai longe. Então fica o registro através desse simples vídeo, o motivo e o meu atendimento é somente no sábado. E como eu sempre brinco, você que continua atrás do teclado, faz um esforço, sai do teclado, venha conhecer o meu trabalho pessoalmente. Presta atenção aí, o endereço está na descrição do vídeo, juntamente com o horário de atendimento. Ó, sem mimimi. Valeu!